Olá gente, nós estamos na ilha de Itaparica e essa aqui é uma ONG chamada Sacatar, que recebe artistas, eles se hospedam aqui na ONG e tem direito a um ateliê, um estúdio para trabalho. Olha que lugar, olha que lugar que vocês estão. É um paraíso aqui na ilha de Itaparica e aí os artistas podem ficar aqui e se concentrar e fazer a sua promoção. Nós estamos aqui numa visita guiada com o amigo Augusto Albuquerque e ele está mostrando para a gente as dependências e depois vai mostrar para a gente os estúdios, onde os artistas que fazem intercâmbio do mundo todo vêm para cá para produzirem. Está vendo que a arte é coisa séria, não é brincadeira, tem que ser levada a sério, mexe com as emoções, com os sentimentos, com a vida das pessoas. E aqui é a Sacatar, a ONG dos artistas. Aqui é um dos bangalões que o artista fica hospedado. Ele pode ficar hospedado aqui, nesse lugar. E é a partir daqui que a gente vai começar a ver os atelês, os estúdios. Agora você pensou. Olha só. E aí e engasso e engasso synthetic e engasso e engasso e engasso Se não tiver para voltar, você perdeu o pé. Não perde não, menino. E anda aqui, enfim. Maravilhoso, manga. Agora nós vamos entrar em um dos ateliês que os artistas têm disponível aqui para trabalhar. Sim, já está. Você já está chegando. Você já está chegando. Você está no segundo mês de residência. Você está no segundo mês? Sim. Uau. Como está indo? Você pode dizer isso. Oh, você. Dinomínquosa. Dinomínquosa. E uma massa. É interessante. É interessante. É interessante. E quem está orçando? A gente tem que ensinar lá embaixo. enclosa. Você diz que o negócio, velho. Olá. E acima, outro estúdio de produção de um artista. Olá! 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 Eu estava apenas chegando. Você quer chegar? Não, estamos esperando os outros. Eles estão lá. Eu sei que todos estão chegando. Ok, bom. Então, eu quero ver o seu trabalho. Sim, obrigado. Olha a vista desse estúdio. Olha só. Olha a vista. Você tem um rio e um mar. O artista residente aqui. Esse é o espaço dela. Esse filtro nosso nordestino é um dos melhores filtros ainda para se beber água feito de barro. E esse copo aqui mantém a temperatura da água. Então, é uma combinação maravilhosa. Um filtro de barro e um copo de alumínio para você beber água. A gente saiu de lá da Sacatar e agora nós viemos almoçar no restaurante aqui na ilha de Itapari, que é chamada o Manguesal. Venha comigo. Sério que eu vou botar esse acelerado? Olha. Aquela musiquinha, né? Eu vou botar esse acelerado e andando rápido. É! Você já está acelerando. Você já está acelerando. Não tenho lá direito. Não tenho. A Brindici não me pega. É? Fica aí daqui. Medo dessa ponte. O que que pode acontecer com essa ponte, né? É. Descer. Descer de ralo. Nossa ponte existe porque o rio, às vezes, ele sobe, viu? Ah, interessante. Eu nem imaginei isso. Olha aqui o rio. Que massa. O rio. Ele está assim. Uau. Amém, Zinho. Incrível. Não está gostando daquelas blogueiras que você não vai visitar algum lugar e está vendo no arroba? Fazendo mexendo. Todo no arroba, né? É, no arroba. A gente vai pagar o almoço aqui. Não está ganhando nada, não, viu? É só para mim a galera mesmo. Da minha. Da minha. Nossa, chegamos no restaurante. Como é que é salvo? Isso. Como vai, querido? Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Muito obrigado. E aqui estamos eu, Seleton, que está filmando, e Pablo Lemos, terminando a nossa curta viagem para a ilha de Itaparica, aqui no hotel do tipo, acho que década de 60. Da construção desse hotel, chamado Icaraí. É um hotel antigo, com dependências antigas, mas com uma vista maravilhosa aqui. Daqui a pouco, Célio, tu vai mostrar para vocês. Olha o nosso corredor, Célio. Está o corredor. Olha a vista que nós estamos tendo aqui no café da manhã do hotel. Nós estamos retornando para Salvador, uma viagem muito tranquila, muito legal, mas vocês que estão aí em outros lugares podem contemplar um pouco mais do que é a Bahia, do que é Salvador, do que é a ilha de Itaparica. E como a gente está sempre com trabalho, com pesquisa, investigando lugares, eu, Seleton e Pablo, aguarde que nós iremos mostrar para vocês futuramente outros lugares assim, de vida nada, mas que são maravilhosos. Tchau, tchau.